Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como ficaram os replantes que eu fiz daqueles exemplares que eu adquiri recentemente e como algumas pessoas me pediram eu estou aqui compartilhando com vocês os resultados destes replantes que eu fiz nos discos de cerâmica estão ainda aí sem os penduradores mas eu vou colocar os penduradores já tenho aqui todos prontos inclusive será tema de um outro vídeo para poder eu estar mostrando com mais detalhes aqui no chão eu já tenho os meus penduradores olha só aqui está vendo os meus penduradores para poder eu colocar mais orquídeas em outros replantes eu coloquei o suporte de cimento para poder eu colocar os arames dos penduradores mas eu encontrei aqui agora uma outra forma muito mais fácil mais prática e rápida para poder a gente estar colocando os penduradores sem maiores dor de cabeça ou pelo menos sem ter que esperar muito tempo para secar e perder tempo eu gosto como eu gosto de praticidade eu preferi dessa forma mas isso aí será tema para outro vídeo então pessoal aqui estão esses replantes vocês podem notar aí que exemplares maravilhosos a gente está vendo consegue perceber a qualidade desses exemplares que foram replantados anteontem mas é como se as orquídeas já estivessem aqui replantados há vários dias então esses replantes eles estão assim maravilhosos modéstia a parte eu sou suspeito para falar mas estão replantes maravilhosos e uma coisa bem interessante aqui que eu gostaria de ressaltar também é que as orquídeas elas se acomodam muito bem nos discos de cerâmica então ao contrário do que muitas pessoas pensam não é um cultivo que fica feio também não há ressecamento aí na cerâmica e as orquídeas elas ficam super hidratadas não precisa também a gente regar todos os dias todos os dias é só quando está muito quente e também quando a orquídea ainda não desenvolveu as raízes novas então assim claro que a gente também só vai regar se tiver seco secou regou secou regou mas quando as orquídeas estão bem raizadas mesmo que seque mas elas continuam lá super hidratadas porque qualquer até um chuvisco que caia as raízes elas absorvem essa umidade e elas se hidratam até mesmo o sereno da manhã da madrugada então eu estou tendo aqui bastante sucesso nesse cultivo na cerâmica enraizamento maravilhoso e eu estarei ainda compartilhando com vocês o enraizamento desses exemplares aqui que eu fiz fica muito bom muito bom mesmo vou pegar uma aqui para poder mostrar para vocês essa aqui é uma lélia purpurata olha só isso aqui pessoal tá vendo olha só como elas ficam acomodadas aí na cerâmica aqui quando a gente pendurar fica muito bonito muito bonito não tem para onde correr ah Zenivaldo mas eu vou colocar minha orquídea rara aqui na cerâmica vou colocar aqui uma catelea metistogossa alba áurea na cerâmica uma orquídea tão cara gente a questão é o seguinte o importante é a orquídea estar bem a gente coloca em outro tipo de substrato que às vezes nem é tão bonito assim também mas o que importa é que seja de qualidade e a cerâmica é um substrato é um material que as orquídeas gostam muito elas se adaptam muito bem e também tem outro diferencial fica bonito fica um cultivo limpo e é maravilhoso é maravilhoso olha isso aqui limpinho o fundo da cerâmica depois a gente pode tirar aqui esse dar uma pulverizada para poder tirar esses resquícios aqui também fica tudo limpinho para ela desenvolver as raízes olha só fiz o replante já tem ponta de raiz aí já crescendo isso aqui tudo é devido a preparação que eu faço para o replante e outra questão pessoal aí alguém pode dizer assim Zenivaldo mas essa parte lisa aí as raízes elas elas se fixam? elas se fixam sim sem problema nenhum claro que vai demorar um pouquinho mais mas quando elas estiverem completamente adaptadas elas vão crescer e se fixar aí de baixo também sem problema nenhum e outra questão essa parte lisa aí é o que na verdade ainda retém a umidade e a cerâmica ela fica úmida por muito mais tempo porque a parte essa parte aí porosa ela absorve e a parte lisa que tem esse verniz retém a umidade impede que a água evapore então é por isso que a cerâmica fica úmida por muito mais tempo entendeu? aqui ó essa cerâmica aqui eu fiz o replante anteontem com o esfagno levemente úmido e a cerâmica ainda continua aí úmida um pouco úmida o esfagno já está quase seco mas a cerâmica ela está pelo menos ali ao redor das raízes das orquídeas ela está ainda levemente úmida e isso é muito bom para o desenvolvimento das raízes das orquídeas então pessoal era isso que eu queria compartilhar com vocês os meus replantes aqui como ficaram eu sou suspeito para falar mas ficaram muito bonitos eu amei e muito bom vai ficar quando eu colocar aqui os penduradores para colocá-las lá no orquidário então pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o joinha se inscreva no canal quem ainda não é inscrito muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí